Dá-lhe toda a noite, dá-lhe, dá-lhe toda a noite Portuguesa, Francesa, Japonesa, Inglesa, Americana, Mulher Mundial Venha, vem, vem, não está toda a noite Freem, vem, como Deus amai Venha, vem, vem, a baila por lá, e o que te tivesse A vida, a vida, a vida, a vida, a vida De me do, de me do, de me do, de me do Masale, 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 masale Tchau. Tchau.